Então, tô com uma mania de falar então, né? Nesses vídeos todos que eu tô fazendo tem... Então, então, então... Fala sério. Fala, galerinha, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Não tão ótimo assim porque está chovendo no Rio de Janeiro, né? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque hoje é a tentativa de fazer um vlog, meu primeiro vlog pro canal. E vamos lá, né? Então, galerinha, tô aqui terminando de me arrumar, nem de pentear o cabelo, cabelo todo molhado, tem que pentear. É o seguinte, eu tinha planejado fazer uma coisa muito maneira, só que acontece, eu sou um proletariado desempregado, eu tenho que depender dos ônibus, das condições públicas do nosso Rio de Janeiro. Só que tá chovendo muito, muito. Então, talvez o meu vlog, meu primeiro vlog, não vai ficar do jeito que eu gostaria. Eu tô aqui terminando de arrumar e daqui a pouco eu tô saindo. E claro, já ia esquecendo, o motivo de eu estar fazendo esse vlog é porque hoje tá rolando a pré-estreia de It, capítulo 2. Caraca! Cara, eu tô muito ansioso pra ver esse filme. Em 2017, quando ele saiu no cinema, eu fui com a minha ex. E pra ter noção, cara, eu nunca vou esquecer, porque a minha ex não aguentou e ela saiu no meio do filme, do cinema. Pra ver como o negócio é tenso. Então, tô eu aqui, sozinho, fazendo esse vlog. Mas, com um bom motivo, né, porque eu vou ver a parte 2 do filme. Vamos dar continuidade, simbora! Tô eu indo aqui, que nem um louco, que eu já tô super atrasado, o filme começa às 8. Eu ainda tô no aninho, pelo amor de Deus. Ai, ainda bem que parou de te ver. Bom, estou aqui devidamente equipado. E daqui a pouco eu vou pra minha sala, procurar onde a gente tá aqui, porque eu não sei onde a gente tá. É nóis! Então, galerinha, é o seguinte, tô eu aqui com minha mãe um chocolatinho, muito chateado. Por quê? Porque eu não consegui finalizar o meu vídeo do jeito que eu queria. Mas já que a gente tá fazendo um vídeo maneirinho, que pelo menos eu tentei fazer uma tentativa, né, de um vlog legal. É o primeiro, né? Pelo menos tá maneirinho, tá editado, tá tudo bonitinho. Mas vamos falar sobre o filme. Cara, sinceramente, o filme é muito bom. Muito bom mesmo. Tem gente que não vai gostar. Por quê? Né? O Pennywise sempre trabalha com medo das pessoas. São coisas grotescas, medonhas. Não é à toa que muita gente não gostou. Chocolatinho. O que acontece? Eu fui pego de surpresa, porque como eu não sabia que o filme era bom, a gente sempre gosta de ver, né, nas salas mais carinhas e tal. Aí eu fui na IMAX, porque a sala é mais imersiva, a qualidade do som é melhor. Eu não sabia, mas eles estavam dando, tipo esse tic-tic colecionável, dá pra ver aí? Pra quem tava entrando na sala primeiro. Eu fui o 45º a entrar na sala. Aí eu ganhei o tic-tic colecionável. Muito maneiro, né, cara? Eu tô muito feliz. Eu queria ter mostrado isso quando eu entrei na sala, mas, tipo, eu já cheguei atrasado. Comprei o lanche. Aí, eu saí correndo. Eu nem sei como ainda eu consegui pegar o 45º tic-tic. Gente, foi sorte. Mas também o shopping tava um pouquinho vazio, tava tranquilo. Bom, voltando a falar do filme. O filme é muito interessante. Tem um final bonitinho. Eu não vou dar spoilers, tá? Fiquem tranquilos. Mas, pelo que eu conheço de Stephen King, aquelas pessoas que são fãs, meu Deus, não, não pode, não pode. Tem que ser fiel ao livro. Isso não vai acontecer, tá? Mas o filme é muito maneiro. Assistam que você vai gostar. Bracacete. Essa foi minha tentativa de vlog. E, assim, é claro que se eu tiver oportunidade, vão ter outros. Mas, se você gostou... Dá aquele... Curtir aí, sabe? Dá aquele like maroto. Bota aí. Tô rindo demais, cara. Porque foi um fiasco. Mas, mesmo assim, vai estar postado. Pra, futuramente, eu olhar pra esse vídeo e ele ficar rindo da minha cara. Bom. Gostou? Dá aquele like. Bota um comentário maroto aí, que eu sempre gosto. E, se você quiser, que eu acho meio difícil, não compartilha. Ah, eu tô muito doido, cara. Rindo com a minha câmera. Se você quiser, você compartilha. É isso aí, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.